29 de janeiro, dia de refletir sobre as frases prontas e fáceis de serem ditas, como por exemplo, adoro vocês assim, mais mulher do que muitas mulheres, nem parece homem, tenho vários amigos gays e trans, não tenho nada contra e por aí vai. Frases que machucam e escancaram o preconceito muitas vezes não percebido por quem fala. O fato é que nos admiram, mas ninguém quer ter uma transexual na família. Se eu estiver errada, gritem, mas gritem como eu e tantas outras gritam todos os dias por respeito e lugar de fala. Não somos o problema, viu? Porque o problema está no outro, não em mim, não em nós transexuais que somos vistas como ETs, meras coitadas. Somos lindas sim, somos vaidosas, maravilhosas, batalhadoras, guerreiras, como toda mulher, afinal somos mulheres. Toda mulher tem suas qualidades, meus amores. A diferença é que nossa força ultrapassa barreiras. E a gente nasce com um escudo para enfrentar a homofobia, transfobia, tudo de ruim. Não quero aqui me vitimizar antes que comecem a falar alguma coisa, mas as nossas tristezas são camufladas, mais camufladas do que os olhares de repúdio de uma sociedade que ainda acredita que não possamos construir família, que a gente não pode construir a nossa família, que a gente não pode ter nossos maridos, nossos filhos, enfim. A gente não pode ter absolutamente nada. Que a gente não pode conversar sobre negócios, ingressar no mercado de trabalho, viver. viver como você que está ouvindo e me vendo agora. Não podemos esquecer das transexuais com deficiências e idosas, porque assim como os heterossexuais envelhecemos, como qualquer outra pessoa, é comum, faz parte da vida. Mas acho que você nunca pensou sobre isso, né? Por isso que falei que muitas vezes somos tratadas e vistas como ETs. Poucas têm oportunidade eu tive, eu corri atrás de todas elas, tive apoio da minha família? Tive, tive o apoio da minha família. A minha família, inclusive, entendeu que o amor foi a saída para enfrentar esse mundo aí fora, né? Esse mundão de Deus. Foi fácil para eles? Claro que não. Não foi fácil. O medo de me perder para a violência é constante, é absoluto. Somos o país que mais mata transexuais no mundo. A cada 48 horas, uma travesti é morta no Brasil. Hoje, eu sou extremamente grata por ter meu lugar de fala, de ter referência, servir de representatividade, fazer minha parte por minhas amigas transexuais. Não preciso expor nada, apenas faço e ponto final. E para você que está me vendo agora, reflita sobre isso, sobre tudo isso que eu falei. Temos várias meninas transexuais no poder, mas ainda somos a minoria. Precisamos urgentemente conscientizar aquelas que não têm oportunidade, que estão aí, ó, nas esquinas mais obscuras das grandes cidades, que elas podem sim mudar de vida e que ela também tem seu lugar ao som. Afinal, o respeito transforma vidas de quem apenas quer viver com dignidade. Tchau, tchau.